O segundo bloco do JPTV Esportes, amigo internauta, nós vamos acompanhar as equipes do Picanha na Chapa, aliás, uma equipe já com um tradicional dentro do clube Cantegril. E o Rafinha é um dos jogadores, ou de um dos elementos que aderiram à equipe no passado, ou seja, foi um dos formadores da equipe do Picanha na Chapa. Terceira rodada é cedo ainda para se ter uma posição, tem muitas rodadas pela frente, mas o interessante é mais uma vitória. Nós vamos entrar em campo hoje para conseguir os três pontos, independente de quem estiver do outro lado ali, ser uma equipe qualificada também. Mas como tem 12 equipes qualificadas na primeira divisão hoje, se tu patinar no começo, vai faltar ponto lá no fundo. Então vamos focar agora, vamos ganhar, entrar com força, todo mundo unido ali, vamos matar o jogo para facilitar e estar encaminhado à classificação. O Picanha na Chapa tem uma tradição de chegar entre os quatro melhores, entre os seis melhores, e acaba depois naquele mata-mata, é pecando em alguma coisa e acaba sendo eliminada a competição. O que esperar do Picanha na Chapa neste ano de 2013, neste primeiro semestre, Rafinha? Nesse semestre o pessoal pode esperar aí que a gente vai chegar com mais força, porque a gente está com um elenco mais qualificado, maior número de pessoas e também jogadores que todos, 90% deles já foram campeão do clube. Então é um atleta com experiência, com vontade e que vai dar conta do recado. Este ano o nosso objetivo é no mínimo chegar na final. Sucesso, Rafinha? Esse é o Rafael Sarmento, ele que é um dos idealizadores, inclusive da equipe do Picanha na Chapa, que acaba já participando, inclusive participou do Bola Mara, com este mesmo nome, Picanha na Chapa. É uma equipe que conquistou o título do torneio de verão no Cantegril Clube e é uma equipe, como eu coloquei, que acaba chegando entre os quatro, seis melhores e acaba sendo eliminado no mata-mata. A partir de agora, no JPTV Esportes Amigo Internauta, você tem de um lado o Pequena Chapa, de outro lado a equipe do Cramulhão. O Pequena Chapa 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 Chapa O Pequena Chapa O Pequena Chapa Chapa O Pequena Chapa Chapa O Pequena Chapa Chapa